Fala aí galerinha que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black Game, trazendo mais um vídeo aí pra vocês. Galerinha, no vídeo de hoje eu irei expressar pra vocês sobre contas compartilhadas. Eu fiz um vídeo do Xbox One banido aí, e gerou bastante dúvidas naquele vídeo. Pô, foi bem visto por muitas pessoas também e tal, esclareceu bastante dúvidas de muitas pessoas e também deixou algumas dúvidas na cabeça de várias pessoas. Aquele vídeo eu fiz com o Xbox One banido de um amigo meu, que o Xbox One está aqui, ó. O Xbox One que eu uso é um Call of Duty Advanced Warfare, ele está aqui na mesa aqui, que é o que você está ligado aqui atrás. O manetinho dele aqui, ó. Eu apertei uma coisa aqui. Pera aí, vou voltar aqui. Vou voltar pra parte principal. Esse é o meu Xbox Advanced Warfare. Está aqui em cima, esse é o Xbox One do meu amigo, esse é o Xbox banido. Está aqui, não funciona essa porra. E também eu vou esclarecer sobre esse Xbox, que tem uma treta aí sobre o Carlos Coutinho, que ficou falando que eu estava mentindo com meus inscritos, falando que o Xbox não era meu, sendo que o Xbox era meu. Diz ele que é isso. Cara, eu não tenho porra nenhuma pra ganhar com isso, falando mentira, se é meu ou se não é meu. Foda-se, não estou nem aí, velho. Estou nem aí. Eu peguei o Xbox do meu amigo, como eu peguei aqui, ele está comigo até hoje aqui, pra mostrar pra vocês, pra passar esse exemplo pra vocês e alertar todos vocês. Só que, no dia que ele trouxe aqui em casa, ele estava com o celular dele aí, e chegou uma mensagem pro celular dele sobre uma pergunta sobre o Mercado Livre, que era um anúncio que ele tinha feito sobre esse Xbox. 500 contos que ele estava querendo no Xbox. Então, pra mim, ele já tinha vendido o Xbox, porque naquele dia mesmo ele levou o Xbox. E a única certeza que eu tinha, que ele tinha vendido mesmo, era as manete, a manete, a manete e os jogos. Então, as pessoas me perguntaram sobre isso e eu dei a resposta. Já vendeu. Já vendeu as manetes, já vendeu os jogos. Agora, sobre o console, eu acho que eu devo ter respondido alguém que talvez ele já vendeu também, mas eu não tinha certeza, eu não tinha certeza até aquele momento da resposta. Se eu dei essa resposta, eu não tinha certeza. Só que, recentemente, eu fui na casa dele, fui buscar alguma coisa lá, e eu vi que o Xbox ainda estava lá. Aí eu falei, peguei ele, falei, mano, por que você não vendeu o Xbox ainda? Aí ele falou, porra, mas nenhum jogo está rodando no Xbox, é até difícil vender assim. Eu estou querendo 500 contos nele, as pessoas estão querendo dar menos do que isso nele, então, por enquanto, eu não vou vender, eu vou deixar ele aqui, até achar uma maneira de colocar um perfil nele, pra colocar ele pra jogar. Aí eu falei, mano, então me dá ele aí, vou levar ele pra casa, é que eu vou tentar algumas formas aí pra você, de colocar o perfil, beleza? Então, eu peguei o console de novo, então ele está aqui, então eu sei que o console não foi vendido. E o cara ficou com essa treta aí, falando que eu tinha mentido pras pessoas, falando que o console não era meu, sendo que o console era meu. Cara, eu estou nem aí, velho, eu não quero ficar falando palavrões nesse vídeo, eu não quero ficar xingando, mas é isso aí, foda-se, é só isso que eu nem falo, foda-se, não estou nem aí, não tem porquê de eu ficar mentindo, isso é uma mentalidade de criança. Por quê? Agora, vamos parar pra pensar, por que eu ia mentir? O que eu ganho com isso? Porra nenhuma. Então o console está aqui, velho, o meu console é o que está aqui, a Advance Warfare, tem o box que eu fiz nele aí no canal aí, mostrando ele, tem o último vídeo aí que eu fiz um box do HD, que eu também mostro ele, então aqui está o manete também, esse daqui não está funcionando, ele está banido, ele até entra aí mais ou menos, não tem como jogar porra nenhuma que não tem perfil, beleza? Então vamos lá, agora vamos ao que interessa, sobre contas compartilhadas. Contas compartilhadas, galera, eu vou explicar pra vocês aqui, pra vocês entenderem essa porra de boa e não restar mais nenhuma dúvida sobre aquele vídeo e neste vídeo aqui, beleza? Então contas compartilhadas, não é ilegal, não é ilegal você compartilhar sua conta, não é ilegal essa porra, então não tem problema nenhum, tem muitas pessoas que compram contas compartilhadas no Mercado Livre e jogam anos e anos e não acontece porra nenhuma, não é banido, não acontece porra nenhuma, mas sempre tem alguém que acontece alguma coisa com ele. Você vai se arriscar a ser esse alguém? Então essa é a pergunta que eu te faço, se vale a pena, vai se arriscar o seu Xbox, que você deu R$ 1.200, R$ 1.500, R$ 1.600, não sei quanto você deu, por comprar um jogo, porque ele está mais barato no Mercado Livre. Então vamos agora aos pontos. Contas compartilhadas, como eu falei, não é ilegal, não é ilegal você compartilhar conta com um amigo. Agora, essas pessoas que vendem contas no Mercado Livre, até essas contas online, as contas online, eu vou explicar pra você o que ele faz. O que ele faz com uma conta online? Ele compra uma conta lá, a conta online, pra ela funcionar, ela tem que ser vendida somente pra duas pessoas, ele vende pra você e vende pra mais uma pessoa, vende pra você e vende pra mais uma pessoa. Você usa de boa, você coloca como principal no seu console, a outra pessoa conecta a conta, tem que ficar conectada pra jogar no perfil dele. Então assim, vocês dois vão jogar nos seus perfis o mesmo jogo com aquela conta, beleza? Só que você é você, meu irmão. Você sabe quem está usando a outra conta? Você sabe, seu otário? Não sabe, seu trouxa? Então, meu irmão, existe pessoas ruins, demais, velho, nesse mundo. Existem pessoas sem caráter, existem pessoas que têm gostos estranhos, existem pessoas que não se podem confiar. Essa outra pessoa você não conhece, não adianta, velho, não adianta você falar, é seguro, não sei o quê, seguro meu pau no seu cu. Não adianta, se você não conhece aquela pessoa, você não tem segurança de porra nenhuma, velho. Se aquela pessoa quiser te sacanear a conta, a mesma conta que você está usando está no console dela. Se ela fazer algum tipo de sacanagem daquela conta, vai dar boa pro seu console também, meu irmão. Então, é isso que eu fico pegando no pé, pra não comprar contas compartilhadas, por quê? Porque o cara te vende a conta pra você, e pra mais outras pessoas, que são aquelas contas offline, que ele vende pra 20, 30, 40 pessoas, ou até mais. Beleza? Mesmo se for conta online, que ele só vende pra você e mais uma pessoa, aquela pessoa que comprou, a segunda pessoa que comprou a conta, você não conhece, velho. Existem pessoas com gostos estranhos. Eu, por exemplo, eu gosto de mulher. Existem pessoas que gostam, existem homens que gostam de homens. E assim por diante. Então, galera, não vai nessa que tipo, ah, eu sou de boa, então a outra pessoa que comprou também é de boa. Cara, existem vacilões de tudo quanto é jeito. Então, se você não conhece a outra pessoa, a chance dela de sacanear é grande. Por isso que eu falo e repito pra vocês, seus camaradas. Não compre contas compartilhadas. Você não sabe quem é a outra pessoa que está usando. Beleza? Entendeu? Agora, como eu já disse no início do vídeo, contas compartilhadas não é ilegal. Você quer compartilhar a conta? Compartilhe com quem você conhece. Compartilhe com um amigo seu. Um amigo que você já conhece, já tem confiança, que você já conversa há tempos, tá ligado? Exemplos. Eu compartilho conta. E eu compartilho conta com o Neil Hayden. Ele já é meu amigo, já conheci lá há anos. Quando eu iniciei o canal, eu já conheci o cara. E hoje que eu... Hoje? Foi esse ano, foi esse mês passado, se não me engano. Sei lá, eu não lembro muito bem. Comecei a compartilhar a conta com ele. Então, galera, eu já conheço ele. Eu sei que ele só joga de boa, tranquilo. Não vai fazer nada de errado com a minha conta. A minha conta está como principal no console dele. A minha conta tem meu cartão de crédito, meu irmão. Então, se ele quiser me sacanear, ele vai me sacanear. A minha conta está como principal no console dele. E a conta dele como principal no meu console. Então, galera, dessa forma funciona e é legal. Não é ilegal. Entendam bem o que eu estou falando. Não é ilegal compartilhar a conta. É legal compartilhar a conta. Tanto é que muitas pessoas, como eu falei, compram contas offline e não dá porra nenhuma. O problema é isso, velho. O cara, o segundo cara, a outra pessoa que está usando a conta, sacanear, fazer alguma coisa de ilegal, fazer alguma coisa. Cara, que vai dar... Se ele fez alguma coisa naquela conta, com certeza vai dar algum B.O. para você. Pode te dar um alimento, pode te dar uma suspensão, pode dar algum B.O. para você. Agora, outra coisa. Se você comprou uma conta no Mercado Livre e o cara comprou a conta com cartão clonado, ou, de alguma forma, ilícita, com cartão clonado ou com cartão falso, quando eles tentarem receber a fatura, não fala na Microsoft, que a Microsoft já recebe na hora da operadora do banco, no caso. Só que o banco, na hora que chega a fatura para o cliente, se for clonado, o cliente vai reclamar. Se ele não reclamar, não vai dar porra nenhuma. Mas se ele reclamar, cara, vai banir o seu console, velho. Ele vai reclamar. A empresa do banco vai entrar em contrato com a Microsoft, assim, eles vão chegar no acordo lá e vai banir o seu console. Mas, se o cartão for falso, assim que ele enviar a fatura para o endereço falso, ele não vai pagar a fatura, porque é falso. Então, depois de algum tempo, vai gerando os juros, vai gerando os juros. Depois que eles verem que esse cartão é falso, que ninguém vai pagar, ninguém vai dar porra nenhuma, cara, vai ser o mesmo exemplo que eu acabei de citar atrás. É banimento na certa. Então, galera, não caia nessas porra de comprar contas compartilhadas que você não sabe, seu Trouxe. Não adianta tentar adivinhar. Você não sabe quem comprou aquela conta. Você não sabe da maneira que ele comprou aquele jogo. Você não sabe quem está usando mais aquela conta, seu bosta. Tá ligado? Então, essas são... Isso são os esclarecimentos sobre como funciona, como tudo sobre contas compartilhadas. Agora eu vou resumir bem de leve. Contas compartilhadas é legal. Você pode compartilhar contas. Mas para você ter a segurança de não ter problema nenhum, compartilhe com quem você conheça. Agora eu vou dar mais uma dica aqui, que é como comprar jogos com segurança. Como eu falo, eu vou citar aqui as formas de comprar jogos com segurança. Se liga nos detalhes. Como comprar jogos com segurança? Sempre compre código de 25 dígitos. Se você quer comprar digital, compre código de 25 dígitos. Pode ser no Mercado Livre mesmo. Pesquisa lá. Código de 25 dígitos. Assim você vai ver todos os jogos que existem de código de 25 dígitos. O que é código de 25 dígitos? São aqueles cartãozinhos verdes que você raspa, revela os 25 dígitos e resgata ele na live. Isso não tem BO. Isso é oficial. Não vai dar problema nenhum para você. Ou, ou, compre mídia física. Eu recomendo a vocês a mais a comprar mídia física. Por quê? Porque a mídia física, além de você não gastar a sua internet para baixar o jogo, você só coloca o CD rapidinho, você instala o CD, só vai baixar a atualização, uma DLC ou alguma coisa assim. Grande parte do jogo já está na mídia física. É muito mais fácil a instalação. E você comprando um jogo por R$100 em mídia física, você tem a facilidade. Você joga no LX aí e troca aquele jogo para o outro jogo. Se você comprar mídia digital, você não consegue fazer essa troca. Com facilidade e com segurança. Agora, mídia digital, como eu falei, mídia digital não, código de 25 dígitos, mídia física. Se você quiser comprar mídia digital, compre você mesmo na loja da Microsoft. Jamais compre contas compartilhadas. Faça aquele esquema, compartilhe conta de você com o seu amigo, divida o jogo no meio, se é 100 contas cada um das 50, e assim todos os dois vão ter o jogo com a segurança de saber que o seu amigo está usando a conta, ele não vai desencarnar, nem você vai desencarnar seu amigo. E é isso aí. Beleza? Então é isso aí, galera. O recado está dado aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem no comentário aí. Vá lá no grupo do canal no Facebook. É a comunidade Black Game. Deixe sua dúvida lá também, que a galera vai te responder para vocês. Beleza? Então é isso aí, galera. Tamo junto. Valeu e é nóis. E fui! Tchau, tchau, tchau.